E aí pessoal tudo bem? Oi aqui novamente em plena sexta-feira aqui testando mais uma vez o equipamento Vou pegar aqui o Nebula aqui para mostrar para vocês como eu estou encantado e feliz com essa aquisição Vocês estão vendo aqui a estabilidade do vichinho, vou mostrar para vocês mais uma vez Os movimentos que você pode fazer com ele, baixando, câmera alta, câmera baixa, andando Ok pessoal, muito interessante essa estabilidade, posso trabalhar com uma câmera só Tudo bem, eu estou com a lente 10-22mm aqui, muita gente me questiona aqui Ah, mas você não tem controle de foco? Tudo bem, eu vou adquirir outras lentes Possivelmente a próxima aquisição é o controle de foco, certo? Mas por enquanto vocês podem aqui contratar com a lente 10-22mm E fazer suas produções, com certeza vocês vão conseguir fazer muita coisa boa, principalmente com essa câmera 7S Tem uma brincadeira boa que eu faço aqui com esse estabilizador, deixa eu colocar ele aqui Vou travar ele na frente A imagem possivelmente está travada, eu acredito Tem uma brincadeira que a gente faz, que ele fica apontado sempre para frente Como vocês podem ver, ele travou nesse sentido Dá para fazer um plano diferente aqui, eu estou girando Ele está girando no próprio eixo Vou girar aqui, só não vou ficar tonto, claro né? Está vendo? Vocês podem ver que brincadeira É muito interessante Isso ele sempre no sentido Que eu programei, certo? Então, vou girar mais um pouquinho E fazer essa brincadeira aqui, encerrar esse vídeo do Nebula com vocês Até o próximo vídeo, ok? Um abraço! E até o próximo vídeo, ok?